Os enfermeiros cumprem hoje mais um dia de greve. Reivindicou o pagamento de retroativos a janeiro de 2018 e a paridade da carreira com os licenciados da Administração Pública. Andréia de Magalhães, muito boa tarde. Já é possível perceber o impacto desta paralisação? Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde também, Helena. Voltam a estar em greve. Continua a ser uma greve totalmente silenciosa. Não é uma greve que se dê conta na rua, à porta de qualquer hospital e reivindicam isso mesmo. Querem essa igualdade, não lhes chega. As medidas que foram avançadas na última quinta-feira no Conselho de Ministros da retoma da contagem dos pontos da carreira, entre outras medidas. Portanto, querem mais, querem essa igualdade em relação aos licenciados da função pública e por isso mesmo estão em greve. Esta greve ainda que coloque os serviços mínimos em ação e que por isso o impacto não seja assim tão grande no que toca ao dia-a-dia de qualquer hospital, mas os números dessa adesão são já elevados. Falámos ao final da manhã com o Presidente do Sindicato dos Informeiros Portugueses que já nos conseguiu fazer esse primeiro balanço deste dia de greve. Apesar de algumas manobras por parte do Ministério da Saúde e de algumas instituições no sentido de boicotarem a greve, não caleram o escondimento dos enfermeiros. E por isso, dados apurados até à data, algumas instituições, temos a Stefânia com 67%, Caldas da Rainha com 94%, Blocos Operatórios, Santo António e Santa Maria apenas não funcionarem e dar respostas às urgências, Santarém com 88%, Pila Franca com 60%, isto é, os sinais continuam a ser de um amplo escondimento dos enfermeiros fruto da ausência de resposta por parte do Ministério da Saúde. E é por isso que, no plano imediato, exigimos a abertura de um processo negocial para repor a paridade da carga de enfermagem com a carga técnica superior e vamos reafirmar esse pedido de negociação amanhã frente ao Ministério da Saúde numa concentração de dirigentes, advogados e ativistas, isto é, não é compreensível que o Ministério da Saúde discrimine os enfermeiros em relação ao salário base. Durante décadas, o salário base dos enfermeiros foi o mesmo que os licenciados da função pública. Agora aumentou os salários da função pública dos licenciados e muito bem. Falta equiparar os nossos, que historicamente sempre foi assim. O balanço possível até esta hora do dia, mas com grande adesão em grande parte dos hospitais. No que toca por cá, na região de Lisboa, estamos junto ao Hospital de São José e aqui sabemos que a adesão foi de 100%, por exemplo, nas urgências. Ainda assim, lá está, com os serviços mínimos assegurados, o impacto para os utentes não é assim muito notável nessa parte. A verdade é que há outras partes do hospital com um bom funcionamento. Fomos discursando com alguns utentes que alguns até não nos admitiram nem ter noção de que era dia de greve dos enfermeiros. Mas este protesto vai subir do tom amanhã. Está marcado a partir das 2 da tarde. Esse protesto, essa manifestação junto ao Ministério da Saúde, para que possam ter uma data para poder reunir e colocar em cima da mesa tudo isto que reivindicam e que lutam nesta profissão dos enfermeiros em Portugal. Andréia de Magalhães aqui a sentir o pulso a esta paralisação dos enfermeiros, neste caso no Hospital de São José, em Lisboa.